Bom dia, meus amigos! Quero agradecer os likes, quero agradecer os comentários, os comentários, meus amigos. Eles ajudam muito o canal. Não é só um simples comentário que vocês estão deixando ali, vocês estão deixando a força, o amor de vocês pra gente e estão ajudando também o YouTube a divulgar os nossos vídeos mais longe, para mais pessoas. Porque sempre que vocês comentam, o YouTube entende que o canal tá tendo engajamento bom e indica o nosso canal pra outras pessoas. Então, meus amigos, vamos deixar aí pra ajudar a gente sempre um comentário, alguma coisa, né? Um emoji. Gente, qualquer coisa ajuda. Um ponto ou uma vírgula que vocês deixarem lá, vocês já estão ajudando a gente. Por isso que eu falo que os haters são muito bem-vindos também, porque os comentários de xingamento deles me ajudam. E eles assistem os vídeos, gostando ou não de mim, estão lá assistindo, né? E o que importa no final é a audiência, né, gente? Graças a Deus, eu estou tendo uma evolução espiritual muito grande e eu estou conseguindo ler e não absorver. Estou conseguindo aí criar um filtro, né? Não foi fácil. Demorou anos, na verdade, três anos, pra eu conseguir ler um comentário de esculacho e não dar importância pra ele. Graças a Deus, essa semana eu consegui fazer isso e a Mari e o Antônio já não ligavam nem faz tempo. Eu que ainda era besta, que ainda ficava ali, ah, que ele tá falando, eu também, tá? E é isso, meus amigos. Não amanheceu louça suja, porque a Mari lavou ontem pra mim, deixou tudo limpinho, ela já descansou da viagem. Ela ainda não desfez a mala dela, eu falei pra ela, filha, eu preciso das suas roupas pra pôr na lavadora. E ela tá me enrolando. E é isso, meus amigos, eu vou fazer um cafezinho, porque hoje eu vou cuidar dos meus filhos, de todos eles. Eu vou levar o Juliano pro banho tosa, lá na clínica. Vou levar a Mari pra limpar tártaro, porque ela não escova os dentinhos direito. E ela tá com tártaro na parte de baixo aqui da boquinha dela, eu vou fazer a limpeza. E vou levar o turco pra cortar o cabelo, gente, porque meu filho tá com a franja maior do que eu, do que a minha. Vou fazer um cafezinho agora. Esqueci de falar pra vocês, hoje eu não vou fazer almoço aqui em casa, gente. Tô faltando um unho na mão, pô, meu Deus. Preciso de um tempo fazer essas unhas, arrumar esse cabelo. Hoje eu não vou fazer almoço em casa, porque eu já tinha prometido o turco, que eu ia levar ele em Goiânia hoje. E eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos, o turco, ele é fogo na roupa. Pensa duas vezes antes de prometer alguma coisa pra aquele garoto, porque se você prometer, você vai ter cumprido, porque ele não vai te dar paz. Então, ontem ele tava chateado, eu prometi que ia levar, então eu vou levar, né, gente. E... Sempre que eu prometo alguma coisa pros meus filhos, gente, eu cumpro. Eu acho isso importante. Se eu não posso cumprir, então eu não prometo. Eu prefiro enfrentar lá o xilique que ele tá dando a hora e falar, não vou, do que falar, eu vou, e depois falar, eu não vou. Eu acho que mãe não pode fazer isso. Eu acho que a mãe, se ela não pode ou não vai ou não quer fazer, ela vai falar, olha, não vai rolar. E deixa o garoto se pernear. Deixa o garoto se pernear. Mas quando eu falo que eu vou, eu faço. Porque isso dá um exemplo pra eles. E tanto é que vale, gente, de exemplo, que os meus filhos, quando eles falam que eles vão fazer alguma coisa, eles fazem. A avó dele até comentou comigo. Quando ele fala, ele faz, né? Eu falei, aham. E quando a gente promete, ele cobra, né? Eu falei, aham. Então, se ele falar pra mim, mãe, hoje eu não vou, eu vou dormir sem tomar banho. Mas amanhã de manhã eu vou tomar bem cedinho. Eu não preciso nem mandar, gente. Ele acorda cedo e rapa pro banheiro e toma o banhozinho lá dele, uma gracinha. E até ele falou pra mim outro dia, eu falei, mas você vai mesmo. Ele falou assim, mãe, você sabe que quando eu prometo, eu cumpro. Então, gente, é importante dar o exemplo pras nossas criancinhas, né? Não ficar nesse prometendo e não cumprindo, porque o seu filho aprende a não ter palavra também, né? Acho que é natural. Faça, minha mãe faz, né? Então, é isso. E a Mari também, eu já falei pra ela. A Mari, quando você falar que vai fazer alguma coisa, meu amor, faça. Isso é importante. E ela faz. E é isso, meus amores. Eu não quero ser a mãe perfeita, eu tô longe disso. Mas eu tento passar aqui pra vocês a forma como eu lido com todo esse caos, que é criar filhos sozinha. E eu tento lidar da melhor forma possível. Lembrando que a educação que eu estou dando, ela é maternal e paternal, né? Não tem pai presente. Então, eu que tenho que me virar aqui nos 30 e educar esses meninos bonitinhos, pra estar bem no mundo, pra ser pessoas boas, produtivas nesse mundo. E não ficar aí só, como diz uma amiga nossa aí do canal, não ficar aí só fazendo pês no mundo, né? Pessoas úteis pra sociedade, pessoas honestas. Uma amiga do canal, a Priscila, beijo, Pri. Ela comentou, se eu sei que sem maldade nenhuma, o Turco já tá ali atrás. Ah, mas você não tem medo da Mari engravidar? Ela não tem responsabilidades? Mas se engravidar, tá tudo bem, né? Não, Pri, não está tudo bem. Tanto é que não está tudo bem, que a minha filha, desde o dia que ela quis namorar, eu tive várias conversas com ela sobre o assunto de gravidez, consequências, e que ela não vai ter a mãe dela pra assumir consequência nenhuma, das inconsequências dela. Eu fui muito clara com a minha filha. Eu te criei sozinha. Eu não vou criar seu filho. Você, se você fizer bobagem, você vai pagar as consequências. Não vou ser eu, não vou ser o seu irmão, não vai ser o seu sogro, nem só a sogra, vai ser você. E o pai da sua criança. Então, ela é bem esclarecida, ela sabe o que pode, o que não pode, e as consequências de você ultrapassar certas linhas de segurança. Ela sabe muito bem. E eu falei pra ela, meu amor, você está vendo a vida da mãe como é sofrida. E você não vai querer passar por isso. Né, meu bem? Ela é mamãe. Então, é muito importante conversar, gente. Não adianta você ameaçar, proibir, dizer, você vai fazer. Não adianta. Não adianta. É pior. O importante é você dizer, se você fizer, vai acontecer isso, isso e isso. É isso. E ela sabe que ela não está sozinha, ela sabe que eu estou aqui. E outra coisa muito importante também, a pessoa que a minha filha escolheu pra estar do lado dela é um garotinho muito legal. Esse menino, ele é de ouro. Ele tem um coração bom. Ele, de vez em quando, ele tirou essa treta com o turco, mas ele é normal, gente. Ele tem um relacionamento meio de irmão. Aí você sabe como é que é irmão. Mas ele é super gente boa. Ele respeita a minha filha, o que é muito importante, porque se ele não respeitasse, ele não estaria com ela. E não é porque eu iria proibir, é porque a minha filha sabe quando é que pode, quando é que não pode estar com ela. A pessoa vai estar com ela como tem que ser, porque eu ensinei muito bem, ensinadinho, né? Então, se ele não respeitasse, ele não estaria com ela. Ele respeita, ele quer casar com ela, ele quer ser o marido dela e ele quer fazer isso tudo direito. E eu converso bastante com o Cauã também, com respeito, porque o Cauã me respeita muito, viu, gente? Ele ama a sogrinha dele aqui, ó. Então, aqui nessa casa, ninguém vai ficar grávida antes do casamento. Não precisa se preocupar, tá bom, meus amigos? Vou fazer meu cafezinho aqui agora. Gente, eu uso rapadura pra fazer meu café, viu? Eu tenho que ir lá no mercado buscar sachê, porque o sachê dos meus filhos acabou, né, Ferruzzi? Segunda-feira que vem eu vou castrar o Ferruz, pra ele não ficar sofrendo aí nos telhados da vida. Pra ninguém dar veneno, né, meu filho? Porque vocês, quando querem namorar, querem os telhados dos vizinhos, aí os vizinhos ficam com raiva, dar veneno pra vocês, nada justifica. Mas, se eu castrar, pelo menos ele fica quieto dentro de casa, né? Eu acho. Porque a paçoca castrou e mesmo se ela vive no mundo. Tenho até namorado. A soquita é namorada, gente, do gato que roubou meu bife. Pra quem me acompanha aí, sabe que roubaram meu bisteco e foi namorada a paçoca. A garrafinha de café aqui de casa, ela é pequenininha, porque eu faço café só pra mim. A Mari tem horror a café. E o meu filho, ele gosta, mas eu evito dar muito, porque deixa ele muito ligado nos dias e vinte. Dou café pra ele muito de vez em quando. De manhã eu gosto de dar um belo copo d'água, já pra começar a ativar os órgãos, funcionar o rim. Ó, agora sim. Falta o açúcar. Vou pôr mais um pouquinho de açúcar, porque de amargo já basta essa vida. Ai, Jesus. Eu tô usando aqui, gente, a canequinha do vô do meu filho, ó. Esse aqui é o vô dele. Eles fizeram as canecas da pintura que fez lá na casa dele, deu um plantone. É isso, meus amigos. Vou tomar um banho, vou me arrumar mais tarde um pouquinho, que agora que são seis horas da manhã, eu não vou acordar os meninos. Eu vou acordar os meninos às oito, porque a Mari já tem dentista às nove. Beijoca pra vocês daqui um pouco, eu volto.